Lançaram as cápsulas, né, os acessórios, eu tenho 10 mil de RP, eu consigo comprar 4, os RPs que eu tenho, consigo comprar de 4 times, eu vou comprar as 3 BR, um BR lá de fúria, né, pra apoiar os BRs, e aí uma, e aí eu vou comprando cards, talvez específicos dos outros times, não sei, é um T1, vai ter a cara do fake? Tem que ter, né, bonita, branca com vermelha, gosto dessas cores, ah, legal, mano, peraí, é um samurai de arp e flash, e aí aqui o prédio deve ser o office da T1, lá na Coreia do Sul, é isso? É um Hanzo, é um Hanzo, tá, pô, mas vocês não acham que o fundo poderia ser algo diferente? Poderia ser um dragão, alguma coisa que a T1 tá enfrentando, assim, do logo e tudo mais, não sei, da história do T1, não deve ser um prédio? Sentinels, a classic tá bonita da Sentinels, hein, tem efeito sonoro, tal, é, o barulho tá gostosinho, mano, o barulho tá bonito, zoado, card da Sentinels, zoado, simples demais, mano, Ah, zoado, zoado, a Sentinels não fez um bagulho que era uns robôs gigantes com sentinelas da vida, assim, podia ser uns robôzão com os lasers saindo do olho, tipo uns robôzão que é no Star Wars, tá ligado? Aqueles robôzão gigantão, mano, sei lá, velho, que ok, calma, mas vamos ver um por um. Rex, Regen, Rogan, Rogan Rex, Regen, Rogan, Rex, Regen, Rogan Rex, Regen, Rogan É, bonito mas muito simples também, né, bonito mas muito simples. Paper Rex Oh, olha a cor, interessante, o rosa com o azul que eles usam na camisa, né. Ó a classic tá bonitinha Pô, tá bonito a classic Eita, que card da hora Montanha com fóssil do dinossauro Do Rex, do tiranossauro Rex Logo da Paper Rex aqui Tá bonito esse aqui, NRG Vamos ver o da NRG, clássico branco com preto Ah, tem um hashtag NRGFam Aqui, bonito Detalhes, ó, foi a única que eu vi um detalhezinho Tive que a da Leviathan tinha um negócio A gente vai ver depois, esse card da NRG pra mim tá insano Esse card da NRG pra mim tá insano Aspas na NRG 2025 Nave Amarelo, é, a gente já tinha visto, né Cara, da Navi, zoado Simples, muito simples, tudo muito simples Com a vontade MIBR, ou MIBR Esse amarelo da Classic Eu acho que, mano, deixou ela feia Eu acho que aqui em cima tinha que ser esse mesmo dourado Esse amarelo tá estranho A Classic em si tá bonita Faltou um carinho, né, parece um amarelo meio pente Mas tá legal a Classic, tá bonita O card do MIBR, eu vi o vídeo É uma referência, né, quando o MIBR Foi criado em 2006 Em 2006 não, em 96 É, com cadeirinha, mano De plástico Moleque no PC Referência ao CS aqui, né Entrada do CS Os dois caras Mano, não sei porque esse personagem me lembra muito o Nack, velho De primeiro eu achei que era o Nack Aqui de fundo, tá ligado Até agora, um dos cards que a gente viu Um dos poucos que tentou trazer referências de história da Org, tá ligado A maioria é tipo, ah, eu sou um dinossauro Aí tem um dinossauro Eu tá, a minha é uma Phoenix Aí tem uma Phoenix E, mano, um dos cards com mais, com história única, assim Bem legal, velho Parabéns aí pro pessoal do MIBR Gentlemates A nova, né Do EMEA Gentlemates Pores bacanas Tem um rosinha aqui, meio zoado também Tá bonito Cincozinha que deu esse tempo Trezinho deles com Gentlemates E o card da Gentlemates É um guerreiro O estandarte deles Uma espada Tô vendo todas agora Aí eu vou decidir que compro já já A Laude A Laude É campeã do Champions Cara, eu gosto dessas skins mais neons Puxada pro verde Ou se for tudo rosa Ou tudo roxa Eu acho que tá bonita Onde é que tá no jogo? Aí tem o logo da Laude, né O triângulo E o card da Laude É a torcida do Lockheed É Não é um card da ideia dos outros times Bem trabalhado na questão de Phoenix, né Ou coisas, etc Mas eu sinto que, mano A Laude quis mostrar um pouco da gratidão Da Org com a torcida, tá ligado? Querendo ou não A Laude é a Org com mais torcida no Brasil hoje Então eles representam isso no card Não é um dos cards mais bonitos, né Temos que ser sinceros Tem card mais bonito desse jeito Mas a ideia é ok Leviathan Cara, a Clássica da Leviathan tá bonita Tem esses detalhes do dragão de fundo, ó Vindo aqui do cabo até o bico Mano, e o card tá lindo O conjunto geral tá mais bonito, né Com o contraste do cabelo Com o contraste do fundo Mano, tá tudo muito bonito, velho É um interioriasco Crew, crew, crew Eu gosto Gosto muito dessa pistol da crew E o card da crew Que é uma player Uma jogadora Com um chamado Eu bato sinal É o crew sinal Acho que pelas cores tá legal Nada demais também Nada, tipo, muito bem trabalhadas Vamos pra Koi Classic Koi Prata com roxa Cara, se fosse roxa com prata também Chamasse mais atenção Detalhes no cano aqui Nenhum Poucas, poucas Poucas classics que estão com detalhes Realmente na Classic E o card da Koi A gente viu esse, né Cara, esse tá bonito Coloração também tá muito legal Com cor do sol de fundo Dragão de água saindo Aqui uma carpa Vamos ser um peixe, mano Tá bem bonito esse da Koi Carmini Corp Um azul claro Um azul escuro Um branco Carmini Corp Tá, é uma pessoa Com um olho diferente Tipo, pichando Tá com uma latinha de pichar, né Um muro todo limpo Uns negócios assim Não tá nada demais também Giants 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 Mais uma azul Quanto time com cor azul, né Lembra muito da Navi, né Que são cinco pessoas Olhando pra frente pro lobo Mas ainda tem uma Tem uma referência Um pouco mais trabalhada, assim Um pouco melhor que as padrões Tá bem legalzinho Mas nada também Muito absurda Mas tá legal Próxima Vem a próxima Global e Sports Gosto, hein Branquinha assim, ó Com os detalhes em vermelho e azul Legal, mano Legal Leão de óculos escuro Ouvindo música Com o casaco da Global O fundo parece estar meio pegando fogo Onde ele tá, né Vermelho, é Coloca os escuros vermelhos, né É o leão do esporte É verdade, ó Esporte, clube, recito Representado dentro do Vale Ó como ela tá Pô, ela fica Ela fica clean no jogo, velho Ó, o efeito Bonita, bonita Generation G Gen G, né Poderosa sul-coreana Amarelo tentando ir pra um dourado, né Tentando ir pra um, sei lá Vindo de um verde Também é uma cor meio diferente Eu gostei, hein, mano Olha esse tigre Com as listras Fazendo o logo da Gen G na testa Saindo de um portal Numa, numa floresta Meio que num rio Achei bonito Nossa, parabéns pra Gen G Gostei do detalhe Das listras dele Serem o logo da Gen G, tá ligado E Tio Esports Preta com vermelho Por isso que eu mais gosto Bem, bem legal E claro que eles iam usar o Samurai, né A máscara deles E aí alguns, alguns agentes assim, né Samurai com arma Com laser Com as coisas Bonito Tá bem bonito esse card, cara Bem trabalhado Próximo Fute Vem pro Fute Vem Fizeram vermelhinha também Simples a Classic Cara, de algum jeito eu tô achando legal Mas De algum jeito eu também não tô entendendo nada Super Fúria Ai, Fúria O que que vocês aprontaram? Ah, a Classic Simples Preta com branca Vale destacar o Fúria escrito aqui dentro da Classic Não sei se vocês notaram isso Acabei de ver Quase nenhuma tem Essa coisa dentro da Classic Então Pontos positivos pra Classic da Fúria Vamos ver no jogo Pra verinho a Pantera Bonita A Classic tá legal Não tá zoada não Quando eu vi que seria toda preta Eu achei que seria mais feia E o card da Fúria É um homem No meio de pilares Pôr do Sol Vendo uma Pantera Nas galáxias O que significa isso? Eu, ó Vou dar minha opinião sincera Não acho que o card tá feio Acho que o card tá interessante De questão de beleza Só acho que é um card Me parece um card meio sem história Até o momento Meio sem apelo Sabe? Eu acho que pensando numa parte mais empresarial Talvez a decisão de deixar a Pantera de lado Foi por isso, né? Por manter a identidade do Lobo da Fúria Sendo a Pantera de lado Não achei tão ruim não, mano Achei a Classic bem legal Bem ok Acho que poderia ter sido melhor Tá ligado? Poderia ter sido melhor Fenerick Eu tô vendo todas, guys Calma que eu não terminei ainda Pô, eu gosto Mano Eu gosto muito de laranja Não é à toa que o Olímpio é laranja Eu gosto muito de laranja Gosto muito dessas cores da Classic e da Fenerick, mano Olha minha no jogo Nossa E o card é um cara Com... Uma capa Costas Tá É, o card é mais ou menos É ok EG Ah Não curti a Classic Mais um time que coloca 5 pessoas e o logo de FUN Mais um genérico DRX Interessante, hein? Branquinha com azul Interessante a Clássica do DRX E o card Tá Pessoa pulando com um jaco da DRX no meio da cidade De Seul, possivelmente, né? Deve ser Coreia do Sul aqui Ok Bem legal Bonito Card bonito Detonation Focus Me Gostei da Classic Tá no jogo Se inspecta bonito, né? Aí os caras cagaram, velho É card de passe de batalha Mano, a Riot chega e fala Vocês vão ganhar uma grana Vocês vão ganhar uma grana Uma nota Se vocês... E vão ter itens dentro do jogo Skin dentro do jogo Vocês podem chamar o design que vocês quiserem A venda dos pacotes Vocês vão ganhar dinheiro Vocês podem montar a imagem que vocês quiserem Aí o cara pega o arquivo PNG Manda pra Riot do logo e fala Coloca num fundo azul aí Sem zoar, velho Por exemplo O quão cativo você é com a Talon? Zero Quase ninguém aqui torce pra Talon Acompanha a Talon Mas você não vai comprar a porra do card da Talon Se você puder Porque o card tá maravilhoso Com uma Phoenix voando Entendeu? A Talon foi pra esse lado E é tipo, mano Mais pessoas comprando Porque o meu card é lindo E não sei o que, não sei o que lá Tá ligado? Cloud9 Ah, gosto, hein? Nossa, que bonzinha essa Classic, hein? Olha Ah, eu gosto de Classics assim, mano Eu gosto E o card É Aí o card ficou simples, né? É o logo nas nuvens Com a nuvem fazendo um 9 assim Bonito Mas muito simples Ok Bleed A nova Org do Pacífico Legal Cor meio de sangue, né? Um vermelho meio sangue Colocaram aqui Cara Tanto que eu acho que a minha identidade visual Tanto que eu acho que a minha identidade visual Do Tichinho Que eu vou mudar meu logo, etc Vai ser isso Vai ser preto, vermelho e branco Eu gosto muito dessas cores Então eu sou muito suspeito pra falar E o card É, o que é isso? Vamos buscar um saco de dinheiro Ah, é um ladrão Ah, é um ladrão É um ladrão Legal Não Feio Não tá feio Faz muito sentido Falta 99 agora A Bonox Fez uma tier list Obras de arte Bonitões Daorinhas Feio E fizeram na má vontade Vamos montar a nossa tier list Dos cards, então Obras de arte, guys Os melhores Tá Que nós Que eu achei Essa é a minha tier list Talon Tá linda Genji Tá linda Pô, mano VBL, talvez Esteja no obras de arte também Leviathan Talvez No obras de arte Acho que essas aqui Tão, mano Mais obra de arte Do que o da G2, mano O da COI Eu gostei muito, velho O da COI Eu gostei mais do que do G2, mano E eu gostei muito Do da NRG Mas a NRG Não tá obra de arte Eu colocaria NRG G2 Nos bonitões A MBR Nos bonitões Cada MBR Tipo esse aqui, ó Bonitão também MBR Nos bonitões O FUT Tá bonitão também Bem legal E Paper Rex Tá bonitão também Acho que é isso Nos bonitões Ah, o da Liquid O da Liquid tá bonitão também Não, o Vespa Também tá bonitão É isso Daorinhas Daorinhas 100 Thieves Cloud9 Esse aqui Esse aqui É, Loud Esse aqui Esse aqui Ah, o da Blue Wall Aqui da Carmin Ficou daorinha também Agora Má vontade Primeiro má vontade Pra gente ver o que sobrou Zeta DFM EG Heretics Heretics Sentinus O da Fenric O da Fenric Mano O da Fenric Não ficou feio Não vai ser feio Vai ser É Vai ser tipo É O Fenric Tá bonitão Pô, mano Eu não consegui achar O da Fenric Bonitão O da Então Mas não coloquei Má vontade Coloquei no Mér Má vontade Pra mim É os que nem pensaram No design Tá ligado Aqui, ó É só o logo Só o logo Podemos fechar? Podemos fechar? O do Pinguim Tá no Mér O da Laude Também tá Mano Mas o da Laude Tá mais da hora Eu acho que o do Pinguim Cara Eu não acho Que o do MBR Ele tá tão bonito Na questão visual Eu acho que ele tá bonito Mas eu acho que ele Ele não tá Na questão visual Ele tem história Cloud9 é má vontade Desce É mé Má vontade não Porque eu acho que pensaram Na nó Na nuvem Tudo mais Que o Cloud9 não entraria Na má vontade Acho que tá bom, mano Acho que o gabarito Tá legal Acho que o gabarito Tá legal Tchau 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 Tchau